O Estado português foi chefiado a partir daqui, dos Açores, durante 14 dias. Não de uma só ilha, mas de cada uma das suas nove ilhas. Foram os 14 dias da nossa história em que aos açorianos foram dados mais motivos para se sentirem portugueses e em que aos continentais foram dadas mais razões para sentirem que os açorianos eram efetivamente tão portugueses quanto eles. É que a presidência aberta nos Açores não foi tão pacífica como as realizadas em outras regiões do continente. A chamada Guerra das Bandeiras desencadeou uma série de incidentes políticos que excedaram as relações entre o Governo Regional e o Poder Central. Face à pior votação de sempre com que é eleito o seu quarto Governo, Mota Amaral conclui que os açorianos não aprovam esse mau relacionamento e muda de estratégia. Desacelera a autonomia de progressiva para simplesmente tranquila. Para que não restem dúvidas, pede ao Presidente da República que exerça toda a soberania do Estado nos Açores. Soares aceita. Parto ao melhor para os Açores, para uma experiência que eu suponho que será uma experiência interessante e útil para os açorianos e de uma maneira geral para todos os portugueses. Vou realizar mais uma presidência aberta, mas desta vez essa presidência aberta terá lugar nos Açores. Nas nove ilhas do arquipélago açoriano, visto que eu vou percorrer e vou visitar todas as ilhas uma por uma. Durante quase meio mês, convivendo connosco dia a dia, o Presidente Mário Soares exercerá nos Açores as funções normais da sua alta magistratura de chefe do Estado. Serão aqui promulgadas leis, com exerção, com decorações. O próprio Primeiro-Ministro virá a despacho. Outros membros do Governo da República participarão em atos concretos. Os embaixadores estrangeiros acreditados em Lisboa terão audiência coletiva de cumprimentos. Celebrar-se-á, logo no primeiro dia da presidência aberta, o dia das Forças Armadas, com a presença dos altos comandos. Já perto do fim, será o dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. O Presidente da Assembleia da República e o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça virão a estas cerimônias. Tudo conforme o indicado no meu discurso sobre a autonomia tranquila, na posse do 4º Governo da região autónoma dos Açores. Houve no passado alguns mal-entendidos, que eu penso que não têm gravidade nem importância, entre açorianos e continentais, algumas suspeitas mútuas sem significado. Eu estou completamente convencido que a minha presidência vai ultrapassar tudo isso. Eu vou, aliás, a convite do Presidente do Governo Regional dos Açores e também do Presidente da Assembleia Regional dos Açores, da Assembleia Regional, e penso que isso vai ser útil. Porque a função do Presidente da República não é nem suscitar divisões, nem polémicas, mas, pelo contrário, ser apaziguador de questões e poder ultrapassar dificuldades. E o meu objetivo é justamente ultrapassar dificuldades e dar a consciência a todos os portugueses do valor da importância decisiva dos Açores. O que lá vai, lá vai. O presente e o futuro é que interessam. Vamos, pois, receber em festa o Sr. Presidente da República. E, neste momento, a terra, aqui na base das lajes, o aparelho que transporta o Presidente da República... Rocha Vieira foi o primeiro a abraçar Soares à saída do avião. Seguiram-se-lhe Reis Leite e Mota Amaral, tudo conforme a ordem hierárquica institucional. Depois, os militares, ainda antes do abraço a Martins Golar e Carlos César. Na cerimónia do Dia das Forças Armadas, a condecoração para Lemos Ferreira, que era tido nos Açores como a oposição militar à obediência à bandeira regional. Na tribuna de honra, este terá sido um momento desconfortável para o governo de Mota Amaral. A memória desse momento da presidência aberta seria apagada, no entanto, logo depois, na homenagem que Soares prestava ao povo açoriano junto ao monumento da memória. Foi a primeira cerimónia civil do extenso programa da presidência aberta. Diversas iniciativas culturais assinalaram a presença do Soares na cidade-património, uma inauguração da Casa-Museu de Francisco Ernesto Oliveira Martins. São Jorge, Vila das Velas, uma das ilhas onde o Presidente da República foi o mais exuberantemente bem-vindo. Tradição de bem-receber e tradição de portugosismo bem evidenciadas a Mário Soares. Soares permitiu-se então brincar com as típicas rosquilhas de massa. Na Vila da Calheta, o Presidente da República homenageou o maestro e compositor Francisco Lacerda. E, no topo, visitou a cooperativa que fabrica o famoso queijo de São Jorge, numa homenagem à agropecuária em que a ilha é particularmente rica. Nas flores, a Soares assinalou a fronteira ocidental da CEE. O que viemos aqui com a intenção de assinalar, não somente a todo o Portugal, mas também assinalar a Europa comunitária à qual nós pertencemos, legitimamente, que este é o ponto extremo da Europa. E é aqui que passa a fronteira oeste mais extrema. Com o desembarque na Ilha do Corvo, iniciava-se uma das passagens mais pitorescas da presidência aberta. Aqui foi, sobretudo, convívio popular com a reduzida população da ilha, a tónica dominante. Portugueses, falo-vos do Corvo, que é na ilha açoriana que, pelas suas características geográficas e humanas, assume o valor simbólico de como, para muitos portugueses, o isolamento, a distância, a desigualdade de oportunidades e a dureza da vida, revestem ainda sobrecargas quase insuportáveis. A insularidade, enquanto sinónimo de isolamento e abandono ancestral, foi o tema da comunicação ao país, feita simbolicamente na mais pequena ilha dos Açores. Soares aprilou aqui a solidariedade nacional para com o arquipélago. No Parlamento Regional, no FAIAL, fizeram-se os grandes discursos sobre a política regional e Soares teve a oportunidade de cumprimentar todos os representantes do povo. O primeiro presidente da República, o açoriano Manuel de Arriaga, foi também homenageado pelo atual chefe de Estado. Na Vila Beldeira do Pico, Soares visitou com interesse o Museu das Lajas. Depois voou até o Cuma da Montanha, tendo pisado então o solo, ponto mais alto do Pico. O regresso ao FAIAL proporcionou imagens de grande beleza afavorecidas pelo bom tempo no canal. Em ambiente de exaltação náutica, Soares deixou a sua assinatura na Marina da Ode. Depois foi a Festa Brava na Terceira, onde a comitiva presidencial delirou com as peripécias da Torá da Acorda. Um touro, um touro poçante que já fez a sua primeira partida, já levou um sexto do ar. E lá vai ele, são estas coisas, estes pormenores, estes sustos que fazem a riqueza da corrida da Torá da Acorda. O interessante homem da ciência... Graciosa, 5 de junho. Ao som do violino, Soares homenageou o principal Alberto de Mónaco, que no passado visitou a ilha. No dia mundial do ambiente, Mário Soares plantou uma árvore na Graciosa. Plantou um plátano porque os eucaliptos... Soares sabe que são cenas como estas que agarram o público. E melhor do que ninguém, sabe tirar partido delas, mesmo quando se trata da comoção certa na altura certa. Esta cerimónia é, como puderam sentir, uma cerimónia emocionante. E para mim, naturalmente, como para a minha mulher, é o duplamente. Comoventos e belas foram também cerimónias de homenagem ao Escorto Real no cais da Alfândega e a Nemésio na Praia da Vitória. À porta da casa onde nasceu o poeta, Mário Soares fez questão de tirar uma fotografia solene com as duas filhas de Nemésio. Mário Soares agora encerra a lápide e assinala a passagem de Cristóvão Colombo por Santa Maria. De Santa Maria para São Miguel, onde o Presidente da República era aguardado com a mesma pompa e circunstância que caracterizaram as visitas do Rei Dom Carlos, Carmona e Craveiro Ropes. A São Miguel, a ilha de Antero, que Mário Soares não podia deixar de homenagear? Antero é uma grande figura da geração de 70. É um homem que influenciou todas as gerações posteriores e naturalmente também a mim. Teófilo Braga, outro Presidente da República Açureano. numa altura em que os naturais das ilhas pareciam mais fadados para o cargo. Glenn Medeiros, ele próprio, regressado às origens por obra e graça do Presidente. Cantou apenas para a corte, pois o povo não teve essa graça. José de Medeiros, outro nome do espetáculo, por sinal da televisão, foi um dos muitos condecorados no 10 de junho. A presidência aberta estava no fim, tal como um espetáculo que começa e acaba. Antes, porém, os atores principais fizeram um flashback do argumento e do guião da obra. Soares e Amaral fizeram também um juramento de fidelidade à causa da autonomia. Dificilmente encontraria palavras mais felizes para explicar o ideal amplamente participado do povo açoriano de uma autonomia progressiva. Que não se confunde no querer firme da esmagadora maioria com a transição pacífica para a independência, conforme expliquei no meu discurso sobre a autonomia tranquila. Aliás, a mais válida leitura política desta triunfal uso a expressão com rigor desta triunfal visita do Presidente da República à região autónoma dos Açores é o definitivo esconjuro dos fantasmas do separatismo. A autonomia aprofunda-se como a democracia no sentido de que se enriquece e se interioriza na consciência dos cidadãos que a vivem o que me parece ser substancialmente diferente da que por vezes referida a autonomia progressiva porque o conceito é em si mesmo completo e não deve sugerir outra coisa do que efetivamente é. Vossa Excelente se hoje dissipou todas as dúvidas como citando-se a si próprio já tinha feito há um tempo. Este regime Sr. Presidente não funciona se não existir confiança mútua. É preciso que haja quem ponha por nós as mãos ao mais alto nível do Estado. A confiança foi perturbada há poucos anos atrás por culpa nossa de certo mas não apenas por culpa nossa nem há conflito sério em que uma das partes possa ter toda a razão. Tenho muito gosto em fazer um brinde a todos os presentes e em especial ao nosso anfitrião o Sr. Presidente do Governo reafirmando-lhe aquilo que ele disse e pede ou sugeriu se posso dizer que naturalmente eu ponho as mãos para os Açores sempre que foi necessário sempre que for necessário nos termos referidos porque eu tenho completa confiança nas instituições autonómicas. Dentre os vários jornalistas que acompanharam a par e passo o desenrolar da presidência aberta talvez o que menos se coibiu em levantar a ponta do véu sobre o tremendo jogo de bastidores que se pressentia foi talvez o Sidónio Betancur que fazia a reportagem para a RDP Açores e também para a Antena 1 a nível nacional. O Sidónio aquela reconciliação selada com um brinde no Palácio de Santana não significou o imediato acessar das hostilidades. A desintonia com o Primeiro-Ministro continuou ainda durante bastante tempo e os conflitos com o Ministro da República Rocha Vieira continuariam até à sua saída da região. Sim, a presidência aberta era a reconciliação digamos que foi conseguida de alguma maneira com o Presidente Mário Soares mas com o Primeiro-Ministro Cavaco Silva não. Aliás, a própria presidência aberta dá sintomas de que havia uma clivagem grande entre o Presidente do Governo de Açores a própria presidência aberta dá sintomas de que havia uma clivagem grande entre o Presidente do Governo Regional dos Açores e o Primeiro-Ministro de então e ainda o Primeiro-Ministro Dr. Cavaco Silva. Eu penso que falar da presidência aberta só por si é pouco se não inserirmos no contexto de alguns anos antes e depois. Ou seja, é dos períodos mais ricos da história recente dos Açores se é que se pode falar em história recente e tudo começa em 1986 com a Guerra das Bandeiras com o Estatuto da Região Autónoma dos Açores que é votado por unanimidade na Assembleia da República e aclamado de pé como eu tive a ocasião de ver na altura e depois com o Presidente da República a não promulgar o Estatuto isto em 1986. Guerra das Bandeiras começa nos Estados Unidos à América quando o Dr. Matamoral numa visita a Washington tem a oportunidade de fazer uma entrevista para o Wall Street Journal e dar a entender que é preciso os Açores na relação Portugal-Estados Unidos da América e quando se levantam como podemos ver no Jornal da Época o Jornal Açores numa reportagem que saí aqui curiosamente e que tive a ocasião de fazer a 4 de julho à altura da independência dos Estados Unidos na altura das comemorações do 4 de julei são içadas as duas bandeiras a dos Estados Unidos da América e a da região autónoma dos Açores. Isto numa cerimónia pública ou particular numa cerimónia pública numa cerimónia em Cambridge numa altura em que os Estados Unidos em Washington não havia embaixador o embaixador Matias tinha ido para Bruxelas e o Dr. Matamoral era assim uma espécie de rei da embaixada tudo isto foi muito notado pelas vias diplomáticas e o Dr. Matamoral quando estava aí Sara Bandeira disse esta fatura vou pagá-la muito cara bom, isto foi em junho de 86 depois o estatuto foi a história que nós sabemos que passou na Assembleia da República mas os militares já andavam de olho aberto e começou então a campanha a calaverão de 86 bastante quente penso que estavas tão bem presente quando o Dr. Matamoral recebeu a notícia de que Rocha Vieira poderia ser o novo ministro da República nós demos aliás eu próprio dei um telex que tínhamos recebido a dizer que o Dr. que o General Rocha Vieira seria o primeiro nome de quatro a apresentar o Conselho de Estado e depois vem a confirmar-se do Conselho de Estado e que o Dr. Matamoral posteriormente está presente nesse Conselho de Estado e qual foi a reação do Dr. Matamoral quando ele respondeu nada absolutamente nada é difícil explicar quais foram as reações e ele não fez comentários a isso? fez comentários disse isso era o pior que podia acontecer aliás esses comentários vem a surgir num discurso que em 86 o Dr. Matamoral vai fazer à Ilha do Corvo e em que ele protesta categoricamente contra o centralismo e diz mesmo que é o período mais grave da história da luta pela autonomia dos Açores é o período mais grave que estamos a viver e atira-se contra Lisboa é o discurso contra o centralismo Lisboeta isto aconteceu em 86 bom depois vem a história das gravatas logo a seguir o presidente da República vem mas não traz o estatuto promulgado começa então a guerra das bandeiras 100% e depois vem as eleições portanto vamos passar algumas coisas pelo caminho mas vem as eleições o Dr. Matamoral tem o pior o PSD tem a pior eleição de sempre e na tomada de posse do quarto governo este que ainda está em 88 o Dr. Matamoral então acaba com a história toda das autonomias progressivas portanto deixa de adjetivar mas adjetiva com outra coisa que se chama autonomia tranquila e então diz a partir de agora vamos ter o dia de Portugal o dia das forças armadas o dia da da presidência a presidência aberta em si e portanto promete tudo isso aos oceanos na tomada de posse é a reconciliação no fundo é quase um compromisso com a comunidade porque não estava a gostar muito enfim daquela história das gravatas pretas e de outros comportamentos do Dr. Matamoral penso aliás que foi o Dr. Álvaro Mujardino que designou essa situação por derrapagem da autonomia estáres de acordo com essa designação sim foi na altura inclusive eu e muitos outros escreveram artigos contra esta posição a história das gravatas pretas penso que ninguém gostou era o Presidente da República que vinha por mais que tivesse acontecido penso que ninguém gostou foi uma triste situação de qualquer forma a situação estava muito quente é preciso que se diga isso e tão quente que o PSD fez isto bom e depois o Dr. Matamoral vai entretanto ainda a beja pedir a que Mário Soares venha cá com a presidência aberta e depois ele entrega-se quase totalmente como a gente disse na altura na tomada de posse do governo bom e a presidência aberta faz-se curiosamente e como vimos nas imagens o'Bio Masters ah o o o o o a o o o A CIDADE NO BRASIL